Então, é isso aí, estamos de volta aí com o celular, o Redmi Note 6 Pro. Galera, eu tô aqui com o mouse, tá? Liguei o mouse nele. Pra quem não sabe, é possível, né, instalar mouse em celulares com Android. É muito simples, coloca aqui um OTG, tá aí, imagina a tela, e depois liga o mouse se quiser. Eu coloquei esse aqui, porque tem o controle de volume, ó. Então, ainda posso controlar o volume do dispositivo aqui pelo mouse. Bom, a ideia aqui é mostrar como é que eu tô customizando o meu celular, né. Aqui eu coloquei uma lista, ó, dos assuntos de hoje. Então, já falei do mouse, eu vou marcar aqui. Pronto, o mouse já falei. Então, vou começar pelo launcher. Esse launcher aqui não é o launcher padrão, porém, é um launcher muito bom, tá? Ele é o launcher do Pocophone, que também é um celular da Xiaomi. Então, esse aqui é o launcher dele, ó. Eu dei uma customizada nele, mas ele basicamente, eu gostei muito dessa opção aqui embaixo, ó. Porque ele separa os aplicativos, ele separa por categoria. Então, você pode aqui, ó, tem ferramentas, tem notícias, separa por categoria. Isso é bem legal, né. Bem interessante mesmo, ó. Isso aqui eu posso escolher a cor. Aqui, se eu clico na tela e seguro, ó. Ele dá as opções aqui embaixo de widgets. Então, eu posso colocar alguns widgets na tela. O que me leva, ó, o bloqueio, viu? Então, você pode bloquear a tela com clique duplo na tela, ó. Você bloqueia e desbloqueia com clique duplo. E essa tela, essa tela aqui de bloqueio, quando eu puxo pra um lado, eu tenho a câmera. E pro outro, eu tenho algumas ferramentas aqui. Bem legal mesmo. Pra cima e desbloqueio. Reparem aqui. Aqui eu coloquei alguns games, tá? Que eu já baixei. Eu tava testando a qualidade deles, ó. Desempenho. E vou fazer vídeo de alguns deles também. Vou fazer vídeo, vou usar o gravador do próprio sistema. Ou talvez, esse outro gravador. Que eu tô testando aqui. Esse aqui, ó. Talvez esse aqui, o Mobzen. É Mobzen. Ainda tô decidindo qual que eu vou usar. Então, aqui estão os aplicativos. Todos os aplicativos de games que eu instalei até agora. Essa tela eu deixei pro meu escritório, tá? Notem que aqui, eu coloquei os aplicativos que eu uso pra trabalho. Aqui tem, por exemplo, o Trello. Tá bem legal o Trello do Android. Bem mais completo que o Trello do Windows Phone, sem dúvida, né? O Speak Note, que eu já fiz vídeo falando sobre ele no passado. Que é bem legal também. Coloquei aqui o app do Kindle. Porque eu tenho, eu tenho um Kindle. Até eu posso mostrar pra vocês aqui. Que é esse. Que ele é um livro. Ele é um livro digital. Então, eu coloquei o aplicativo aqui. Pra eu poder acompanhar e abrir os livros do Kindle. Também no meu celular. E funcionou bem legal. Aqui eu tenho as suítes. Tanto o Excel como o Word. Assim como o Excel e o Word. A opção para o Google, né? Que é o planilha e o documento. Também coloquei aqui os dois notes que eu gosto. Que é o OneNote e o Keep. O Keep, ele é um pouco mais simplificado, né? O OneDrive e o Todo. Esse Todo é esse aqui, ó. Ela é uma lista. E o interessante... Ó, vou marcar aqui, ó. Lista Microsoft, que eu falei sobre ela agora. Launcher Pocophone. E os games. Pronto. Terminou aqui minha lista. Lista de hoje. Que eu ia mostrar pra vocês. Então, essa lista eu posso customizar ela. Posso colocar ela aqui, ó. Escolher um trecho da tela. Pra eu colocar essa lista. E aqui eu posso puxar qualquer lista, ó. Aqui eu tenho outras listas aqui, já. Cursos, né? Aqui são alguns cursos que eu tô fazendo. Então, eu posso ter esse controle direto na tela do meu telefone, ó. Aí eu vou colocar sempre... Cliquei... Aqui eu cliquei errado. Posso colocar sempre aqui na tela, ó. Ali, se eu clicar na palavra, aí abre opções aqui, ó. Pra trocar o curso. Bem legal. Então, por hoje é só. Eu queria mostrar mesmo. Era um mousezinho aqui, bombando, ó. E no futuro, próximo, vou mostrar pra vocês algumas usabilidades desses recursos aqui. Tanto o Google Keep, assim como as planilhas aqui, o Word, que estão bem legais. Mostrar como instalar uma impressora também, que é bem fácil. Ele te dá os pacotes de instalação já, no próprio sistema. Bem legal. E o Pocophone, esse launcher aqui, é interessante. Que eu coloquei no celular da minha esposa. E ficou igual assim. Ele não tem os gestos, né? Esses gestos que a gente faz aqui. Mas ele funcionou muito bem. Então, eu fiquei bem impressionado mesmo com a qualidade do negócio. Ficou igualzinho como tá aqui, ó. Dessa forma. E é isso aí. Pra quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Vou mostrar mais vídeos sobre esse assunto. Sobre aplicativos. Tem muita coisa pra mostrar. Eu tava um tempo sem gravar, porque... Realmente eu tava sem aplicativo pra mostrar, né? Então, tem muito app. Tem muito game legal aqui. Eu quero mostrar pra vocês aí, como sugestão. E vamos tocar o barco. Falou? Uma abraça a todos. Tchau.